Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Clayton mais uma vez. Pessoal, eu vim trazer mais um jogo aqui de terror. Acabei de baixar aqui na Steam. O nome desse jogo é Find Me. Parece que é sobre um bebê. Não sei se tem que alimentar ele, alguma coisa assim. Pra ele não virar um bicho, um bichão, entendeu? Mas antes galera de começar esse vídeo, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, tá bom? Pra fortalecer o canal, certo? E vamos pra cima aí galera nesse jogo, beleza? É nóis! Bom, comecei aqui galera. Pelo jeito ele tá acordando. Ó, tô num quarto segurando uma vela. Tem um telefone ao fundo tocando. Vamos descobrir? Vamos juntos? Não! Ó, pra cá ele anda e tal. Os mesmos botões de sempre. Vamos ver se ele corre. Corre bem lento. Mas corre. Vamos vasculhar aqui. Como é que eu faço pra acender essa vela? Eu não tenho ideia. É, vamos ver. Control ele abaixa. É, tá. Vamos ver se tem alguma coisa pra explorar por aqui. É, pelo jeito não tem nada não. Aqui tem um tipo de armário. Não dá pra abrir, nem nada. Vamos descobrir onde tá esse telefone. Vamos ver. Ó, ó o brilho. Mano. Vamos descobrir, né? Vamos juntos. Caramba. Corredorzão. Tem algumas portas por aqui. Vamos ver se abre, né? Vamos ver. Essa porta abriu. Mano, não dá pra enxergar nada, cara. Olha, que escuridão. Caraca, mano. A porta aqui também abriu. Mas não dá pra ver nada, mano. Nada. Opa. Uma mensagem de voz. Sabia não? Meu assistente, Kelsey, alertou-me a uma série de e-mails que você deixou para mim durante o weekend. Eu tenho que te dizer. Tem que entender inglês aí, mano. Precisa traduzir. Opa, alguém bateu na porta. Vamos ver quem é, né? Mano. Ué. Ué. Vamos ver. Opa. Opa. Mano, apagou tudo a luz. Ué. Mano, que escuridão, mano. Ué. Não entendi. Foi é nada. Tá. Ficou tudo escuro de novo. Caraca, mano. O que é agora? O cara tem um... Tipo de um bebê, mano. O cara tem um... Tipo de um bebê, mano. Caraca, mano E agora? Tá Ué? Mano, tá tudo escuro, mano Pra onde eu vou aqui, cara? Ué? Ah, acendeu Oxê Mano Como é que eu tô acendo essa droga de vela, mano? Na moral Ah, caraca, mano Que merda, hein? Tá, acendi a vela E agora? Pra onde eu vou? Vou pegar aqui, mano Mano, nesse banheiro não tem nada O objetivo da missão Não tem nada aqui Mano, olha o tamanho da cabeça desse bicho, mano Olha isso, mano Tá me matando, mano Filho da mãe Tá logo um bebê cabeçudo, mano Shit, mano Isso é louco, mano Caraca, mano Caraca, mano Não dá pra enxergar nada, mano Não dá pra enxergar nada, mano Não dá pra enxergar nada, mano Não dá pra enxergar nada Olha lá, vem ele de novo, mano Ai Sai pra lá, jacaré Mano, o cara mora um mole, mano Ó Mano, eu tô dando espaço esse filho da mãe Ai, caraca Sai pra lá, filho da mãe Puta, mano Não dá pra enxergar nada, mano Para cá não tem nada. Espera aí, antes de... Antes de tudo, deixa eu ver. Deixa eu dar uma vasculhada. Não dá para vasculhar, mano. Essa vela não acende. E o cara é um morto, mano. Olha lá. Sim, boa tarde. É eu de novo. Meu assistente, Kelsey, alertou-me a uma série de... distúrbios e-mails que você deixou para mim durante o fim de semana. Eu tenho que dizer. Eu estou gravemente preocupado. Talvez nossas medicações tenha estado fazendo mais arme do que o bom. Tá. Olha lá. Banheirão de novo. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Ficou escuro de novo. Mano. Start. Vamos lá. Vamos ver. Mano, não dá para entender nada o que é para fazer. Ficou escuro de novo. Beleza, acendeu a vela. 50. Mano, tem um... Olha lá. 30. 12. 11. 10. A gente tem que correr. 9. 8. 7. 6. Bora. 5. 4. 3. 2. 1. O cara é um mole, mano. Na moral. Vamos correr. Vamos ver. O que tem para cá? Vamos ver o que tem para cá, mano. Não dá para ver nada. Vamos ver. Tipo de esconderijo. Ah, para se esconder. Não sai para nada aqui, mano. Na moral. Não tem nada aqui, mano. Vamos ver. Na moral. Lá vem ele, mano. Olha lá. Olha o cabeçudo de novo. Run. Mexa a porta. Vamos, vamos. Você vai me pegar aqui. Mano. Não tenho ideia o que tem que fazer, mano. Não sei se tem que me esconder. Vamos ver. Não tenho nada aqui para pegar, mano. Para dar para esse bicho. Não tenho nada aqui. Mano. Lá vem ele, mano. Olha. Cadê? Vou abrir a porta. Cadê? Fui da mãe. Corre, 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 corre. Fecha a porta. Fecha a porta. O que tem aqui? Não dá para enxergar nada, cara. Nada. Não enxerga nada. Fecha a porta. Caramba, cara. Não tem nada aqui. Nada, nada. Não dá para pegar nada. Eu não sei onde está esse bicho, mano. Surpresa. Olha ele lá, mano. Olha ele lá. Sai por lá, filho da mãe. Sai, mãe. Sai fora. Puta, morri de novo, mano. Faleceu. Ah, caramba, mano. Não sei o que é para fazer nesse jogo. Na moral, mano. Caraca, vou tentar de novo, mano. Última vez. Bebina, olha lá. Olha o bebezão. Olha lá. 50, 14, 13. Aí tem que correr, eu acho. Não sei, mano. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 9. Esse cara é um mole, mano. Morto, mano. Vamos morar. Olha essa porta aí, mano. Vamos ver o que tem para cá. O cara mole, mano. Sem zoeira. O cara morto, mano. Olha, mano. Vamos ver. O que tem aqui? O que tem aqui? Vamos me esconder, mano. Essa droga desse bicho. O que tem? Esconde. Fecha. Tem que me esconder, mano, eu acho. Vou me esconder. Ficar escondido aqui, mano. Para ver se ele não vai me achar. Vamos ver se ele vai bater aqui, mano. Vamos ver. Mano, eu não sei o que fazer, mano. Não sei se tem que me esconder. Não sei, mano. Não tem ideia. Tem alguma coisa aqui? Mano, o jogo é totalmente escuro, mano. Vou ter que melhorar na edição aí, galera. Para vocês verem, mano. O jogo é totalmente escuro, mano. Totalmente. Você não enxerga nada. Olha lá. Ainda mais com essa velhinha aí. Não dá, cara. Caraca, mano. Que susto do caramba. Lá vem ele. Sai, seu filho da mãe. Corre, 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 corre. Não dá, mano. Não dá, não dá, não dá. Não dá, mano. Galera. Cara, esse jogo é o seguinte. Não sei se você tem que se esconder. Não sei se você tem que matar esse bicho. Mas o cara mesmo, ele é um mole. Não aguenta correr dois metros. Tá cansado. Então, galera. É... É um joguinho bacana, mas... Mais ou menos, galera. O cara é muito mole. Parece uma véia. Dá dois passos. Tá cansado, entendeu? Então... Complica. Mas tá aí, galera. Esse jogo tá na Steam, certo? Vou deixar o link aí na descrição. Pra quem quiser baixar. Beleza? Desde já, galera. É... Deixa o seu like aí. Deixa o seu comentário, beleza? Pra fortalecimento do canal. E tamo junto aí. Certo? É nóis! Tchau, 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 tchau